Uma alimentação saudável é muito importante para uma boa saúde. Olha só, Ribeiro Neto, no esporte ela se torna ainda mais importante. E o Ico Thomas revela pra gente os segredos da alimentação dos jogadores do Internacional. Acompanhe. O calor no Rio Grande do Sul tá insuportável. E isso mexe com a rotina das pessoas e também dos atletas. Uma alimentação balanceada e diferente é muito importante. Por isso que a gente veio até o centro de treinamento do Internacional pra ver como os atletas estão se alimentando. A Cíntia Carvalho é nutricionista do Esporte Clube Internacional. Há quanto tempo, Cíntia? Há oito anos. Oito anos aguentando essa gurizada? É, essa gurizada é essa avelhanada, tem tudo aqui, né? Esses dias quentes aí, a alimentação deles muda bastante? Na verdade, muda, né? E até eles, por si só, acabam querendo comer coisas e essas coisas acabam sendo mais saudáveis. Então, a gente se preocupa muito. Eles têm o controle de hidratação antes e depois do treino. O que mais nos preocupa nesses calorões é a hidratação. Antes do treino, geralmente, eles comem muitas frutas. Já fica um buffet pronto aqui de frutas. Sucos, picolé de frutas que tem sódio e acaba refrescando eles. Então, é o que eles optam mais neste momento. Depois do treino, a gente tem um lanche com carboidratos bastante, onde eles escolhem aquilo que eles querem comer. É uma variedade bem grande. Qual é o picolé que o D'Alessandro gosta, hein? O D'Alessandro gosta de coco. Oh, coisa amiga, que maravilha. E todos têm que comer a mesma coisa? Ou tem um ou outro que pede coisas diferentes, assim? Pede. Eles têm algum, cada um tem algumas peculiaridades e quando a gente pode, a gente oferta. Porque a gente combina com eles e, como é assim, somos um grupo. Então, a gente faz tudo para o grupo. Eu não posso, porque tu imagina, eles são quase 40. Se eu fizer o que cada um quer individualmente, não tem como. Diz alguns que têm gostos diferentes, assim, por exemplo. Por exemplo, o Alex adora vitamina de mamão. O D'Alessandro gosta muito de biscoito. Então, quando ele chega, ele faz o seu café com leite, come o seu biscoitinho. O Dida gosta bastante de fruta e sucos. Ele come muito isso. Então, sempre quando ele chega, como ele estava no departamento médico, já ficava à disposição para que ele já chegasse e tivesse esse acesso. O mais tranquilo para comer que tu já conheceu nesses oito anos? O Fabrício. O Fabrício? O Fabrício é genial. Ele não... Por quê? Para ele, está tudo bom. Ele come o que tem, ele não pede nada, ele reclama. O mais complicadinho. Complicadinho, pode dizer, né? Acho que eu poderia dizer que o Rafael Moura, assim. Ele é um pouco mais complicado para a questão de suco, para a questão de alguns laticínios que ele não come. Ele não gosta muito de coisas misturadas. Por exemplo, se a gente faz um bife com o ovo por cima, ele diz, por que tem o ovo e o bife? Não dá para fazer o ovo separado se eu não quero o ovo em cima do bife. Então, essas coisas assim que não é nada demais, mas ele é mais... Tipo um colégio, né? São umas crianças, às vezes, né? Às vezes são. Às vezes são. Tem algum que toma mamadeira? Quase todos, eu vou te dizer, tomam mamadeira, porque o Bolívar, quando estava com a gente, era muito engraçado. Ele entrava gritando, cadê a minha dedeira? Porque cada um deles tem uma garrafinha que toma o seu suplemento. Cada um toma um tipo de suplemento. Então, a gente tem as garrafinhas com o nome deles. Eles já chegam aqui, já pegam com o seu nome. Então, a gente brinca que aquilo ali é a mamadeira deles do dia, né? Que é o suplemento que eles tomam. A Kênia é estagiária aqui. Kênia é colorada. Sou, sou colorada. Tem isso, tem que ser colorada? Ou pode ser uma gremista trabalhando aqui? Não, tem que ser colorada, né? Claro, elas vão mexer onde eles comem. Imagina se me dá uma infecção, alguma coisa. Tem que ser colorada. Imagina o perigo. Olha, deu um negócio, um da Alessandra, e foi a estagiária gremista. É isso aí. Quando eles fogem, que às vezes eles não querem tomar, ela é ótima, ela corre atrás. É, eu busco eles. Eu vou na academia, busco eles. Já peguei eles dentro do carro. Então, assim, não vem fugir. Eu vou atrás mesmo. Eles não podem fugir.